Nossa, foi da hora! Shingeki no Kyojin, pô! E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e o vídeo de hoje é um react do episódio final, episódio 12 da temporada final de Shingeki no Kyojin. Ou podemos dizer episódio final da segunda parte, porque acabaram de anunciar a parte 3 de Shingeki pra 2023, mano, terceira parte da temporada final! Eles estão divulgando essa temporada como temporada final há 3 anos, véi. Mas finalmente vai acabar no ano que vem, finalmente e infelizmente, né? Porque vai ser ruim que vai acabar. Então bora assistir esse último episódio, porque ele promete demais. Aproveita pra deixar o seu like aí, que vai dar muita força. E também se inscreve no canal pra não perder os próximos reacts. Em 2023 a gente tá de volta com o Shingeki, mas vai continuar com muito conteúdo foda. Se inscreve aí! E pra você que ama desenhar, mas diz que não tem talento, sempre que vê o papel, acaba não tendo orgulho do que fez, eu te prometo que o que eu vou te mostrar agora vai mudar isso pra sempre. Os grandes desenhistas de animes, até mesmo de outros estilos, aprenderam a desenhar seguindo métodos. Foram seguindo passos e padrões que fizeram eles se tornarem quem eles são hoje em dia. E não é talento, né? Nada disso. Que são esses passos e métodos que você vai ter no Método Fanart 3.0. Que é o método que já ajudou mais de 100 mil pessoas a aprender a desenhar, independente da idade, ela foi lá e conseguiu realizar o sonho dela. E pô, 100 mil pessoas não é 100 mil pessoas que tem talento, sabe? É só seguir os métodos. Se você seguir em casa, você também vai conseguir aprender a desenhar. Imagina ter a habilidade de desenhar em poucas semanas, totalmente diferente das escolas padrão, que você fica anos estudando, e conseguir criar cenas mais marcantes dos animes que você curte, ou até mesmo fazer o seu próprio personagem. O Método Fanart tem mais de 35 aulas com muito conteúdo legal, esboço, anatomia de rosto e corpo, cabelo, mão, que é o maior pesadelo dos desenhistas. E agora uma coisa que vai te deixar ainda mais confiante, é que se você estiver vendo as aulas em até 7 dias e não curtir o conteúdo, você pode pedir seu dinheiro de volta e 100% vai ser reembolsado. Isso mostra que o conteúdo realmente é muito bom, e pra aproveitar, deixei um super descontão no primeiro link da descrição, vai lá correndo, aproveita, não esquece, não deixa passar essa oportunidade. Olha como eu sou diferente, hein? Da onde tá vindo essa fumaça? Oxi! Ô, Eggman de Terno, filho! Cara, tá estiloso. Nossa, olha essa trilha. Nossa, mano, ótimo começo com a Mikasa falando sobre o Eren. Ah, começou diferente porque não vai ter opening. Da hora, hein? Legal. Ô, Asasho! Saudades do Asasho. Da hora, velho. Ó, Levi'são, Hand. Ah, episódio 87. Essa musiquinha... Musiquinha de festival, né? Ah, e dá pra ver que eles estão em Liberia, né? Ah, aquela cena. Só pra avisar pra quem não sabe, isso é uma cena que já era pra ter acontecido, de acordo com o mangá, mas no anime eles decidiram passar pra frente. E eu tô achando que a escolha foi boa, hein? Eu acho que vai encaixar de uma forma... É uma vaca! Ei, calma! É, mas eles são um bando de caipiras, né, mano? É um bando de caipiras. É um bando de caipiras. É um bando de caipira, mà. É um bando de caipira! Olha quem está aí. Nossa, deu até vontade de tomar um sorvetinha. Ela vai provar, ela frita muito. Nossa, estou gostando, estou gostando. Essa é a voz desse palhaço, mano. Cara do Levi. Cara da Mikasa. Ah, ele tinha a memória do Grisha. Tem a Mikasa narrando por cima, está vendo? Provavelmente no presente, enquanto eles estão no navio. Aí, ó, o molequinho roubando a bolsa da Sasha, né? Olha, você é louco. Olha. Olha. Tchau, tchau. Ó, já tô notando como que é, né, véi? Ó, o Levi baixinho lá, chegou no meio e pegou. Ó, já saiu correndo, véi. Eles não conseguiram disfarçar nada, né, já? Vamos meter o pé, véi. E o moleque ainda fugiu, véi. E levou a carteira, vagabundo. É igual a carteira do Levi, mano. Já é o dinheiro do sorvete, mano. Não vai mais ter, não. Olha, da hora, mano. Eu não lembrava disso, não. Não vai mais ter, não. Mano, é difícil. Um mundo inteiro preconceitoso, véi. É muita situação difícil, véi. Ó, o Eren já não tá mais aí, hein? Olha o Eren chorando. Hum, deu uma leve arrepiada aqui, hein? Ele disfarçando o que tava jogando. E aí, ó, o Eren já não vai mais ter, não vai mais ter, não vai mais ter. Nossa, é essa trilha, velho. Ah, vamos lá, vamos lá, Mikasa. Nossa, essa cena, mano. Não vou nem comentar, mano. Ó, tem um pistachizinho ali, hein? Pô, pistache é gostoso. Ó, o board banquete, moleque. Nossa, matou tudo. Já tá deixando o AR bêbado, fi. Olha a trilha. Ó, a cena que mostrou de flashback, que aconteceu só depois, né? Mano, isso é muito legal pra quem é fã ver, tá ligado? Nossa, tá empiado, velho. Por que que a Gendonó é, tipo, o último momento que a gente viu deles felizes, antes, tipo, de dar toda a merda, né? Nossa, olha a situação, velho. Por que que tá vomitando a Sasha? Aí eles tinham uns 18 anos, porque aí eles são jovens, né, mano? E aí O que é isso? É, o Eggen foi embora Ele deixou de vez, né? Ah, depois nunca mais viram o Eggen Foi só depois daquilo Aí é Onde tudo começou? Ó, ó, você viu? Ymir Libertando os porcos Nascimento dele Falquinha Nossa, tô ficando arrepiado Olha onde a gente tá, mano Quando ele conversou com a Helena Olha ele Nossa, faz tempo que não apareceu a história, velho Ela tava sumida Ela tava sumida Ó Já dá pra ver o olhar nele, tá vendo? E aí E aí E aí Mano, a trilha tá muito foda Olha Caraca, mano Nossa, lembra disso? Caraca Tá mostrando vários momentos, mano Nossa Senhora Hum Eu lembro que nessa parte aí eu tinha pensado que Já que ele contou pro Zeke Sobre esse negócio do Zuckerman Não teria porque ele mentir pro Zeke Então é real, ele não tava mentindo pra Mikasa Tá acabando, né Isso é quando? Olha Ai, a perna Nossa, mano Isso é primeiro episódio Da quarta temporada Quando a gente conhece o Falco Que da hora Ai Ai, meu olho Hum Nossa, legal como mostraram No mangá não dava pra ver direito onde ele tava E eu não sabia que ele tava no meio da guerra ali Mas faz sentido É como se ele tivesse perdido na guerra, né Ó Nossa É o Jogar dos Colossais É um monte de barco, mano Os maiores canhões Eles só tão vendo a fumaça lá no fundo Nossa 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 Tá vindo Tá vindo Olha a trilha Nossa, mano Nossa Tô fritando muito, pessoal Tipo, não é uma fritação de caralho É um Olha a situação E tem os titãs nadando Os Colossais só nadando ali, ó Nossa Com metade do Colossal, mano Que isso? Bateram a perninha Olha o vapor Eles tão nadando muito rápido, velho Olha isso Olha a trilha, mano Olha o que ele tá tocando Nossa Nossa Desintegrou o maluco, velho Com vapor Destruiu todos Todos os navios, mano E aí os navios com os canhão boladão lá Estão levantando Nossa Tô arrepiando Nossa Olha essa trilha, mano Não tem como Olha o desespero na cara do pessoal, velho Nossa Imagina você nessa situação Tipo, já era Não tem o que fazer Não tem o que fazer Você vai morrer Nossa, mano Essa trilha foi muito acertada Mano, eu tô muito arrepiado Olha isso aqui Tô muito Dá nem pra ver Nossa Muito Vai mostrar Olha o tamanho desse negócio Olha Nossa, foi da hora Chega aqui no Kodin Pô Nossa Ele Fazendo igual No começo Tá ligado Olha isso, mano O estrondo Caralho Amacendo a cidade já, velho Igualzinho a opening Que foda Ah, isso aí é o anúncio, né Isso aí eu tinha visto É a parte anunciando Que vai ter a parte final Da temporada final Não sei o que Em 2023 Mano, isso é muito aleatório Mas beleza Pessoal, é isso Chegamos no episódio final E foi muito foda, velho A trilha sonora A aparição do Eren Os Titãs Colossais Amassando Foi muito foda Não esquece de comentar Aqui embaixo O que vocês acharam Do episódio E do vídeo também Aproveita pra deixar O seu like brabíssimo Que ajuda demais Se inscreveu no canal Pra não perder os próximos reacts Também que vai ter muito conteúdo foda E em 2023 A gente volta com o Shingeki Mas vai ter muito conteúdo brabo Aqui até lá Belezinha? Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui Falou E aí